E aí galera, beleza? Vamos lá pra mais... Oi, oi, tava abaixo né? Vamos lá, vamos lá pra mais um vídeo E eu quero comentar aqui, vamos lá Tá, vamos lá falar do caso do da Cunha de novo, né? E agora aqui sobre o comentário do Faula Glauber Eu tomei uma antipatia por esse cidadão, vocês não tem noção, tá? Na última live do canal, recente mesmo, tá? A última live, a última live do canal É, eu, a gente, eu tava reagindo diversos vídeos, tá bom? E eu reagi a um vídeo desse cidadão, essa live aqui, ó Live, pô, 34 anos, que é live, né? Fica fácil até de achar, tá aqui, ó, tá vendo? Eu reagi esse cidadão, tá comentando um caso aí de um pai e uma filha incestuosos aí E que, assim, o caso é uma bagunça, né cara? É uma bagunça desgraçada A filha tinha um caso com o pai, mas ela namorava Aí chamou esse namorado pra fazer homenagem com ela e com o pai Só que no escuro, o cara não sabia que era o pai Aí ele chegou lá, né? Ligou a luz, né? Porque o Corne não tava tão convencido de ser Corne, de ser um imoral E ele ligou a luz, aí ficou horrorizado Nossa, é o pai da moça Claro, é uma coisa absurda, mas tipo Não é problema o cara tá comendo a mulher com outro cara, né? O problema é que era o pai, né? É um problema maior, né? Vamos colocar assim Quer dizer, é o problema, né? Porque se não fosse, não era o problema, né? Beleza Aí ele deu com a língua lá pra mulher do cara E os dois combinaram de matar, né? Pagaram pessoas pra matar o pai e a filha E esse cara tava tratando a mulher A mulher mandante de assassinato como herói Né? E que... Ah, porque é um pai, não sei o que Você sabe o que é engraçado desses caras? É que quando uma mulher faz algo absurdo E faz o tempo todo E eu mostrei lá O tanto de matéria que tem de mães incestuosas Grupos e tudo mais Abertos Que elas fazem isso à luz do dia Casos, né? Mãe que arrancou a língua Olho de filho, né? E por aí Todos os assassinatos brutais Que a gente viu nesses últimos anos aqui E nesses últimos meses no Brasil Cometido por mulheres, por mães Mostrei os dados E aí quando você mostra isso pra um cara desse Ele vai dizer o quê? Não, mas isso nem mãe é O cara acha que isso Não tem a ver com a ideia De eles querem afastar da mulher A maldade Não, mulher não tem como ser mal Então quando chega um caso Quando é Que pai é esse? Quando é a mãe Isso nem mãe é Então você percebe que eles tentam afastar Pegar aquela figura da mulher, da mãe E colocar numa redoma de proteção Que não, mãe é perfeito Mãe é sagrado Né? Então eu não suporto Sabe? Esses dois pesos e duas medidas desses caras E aí O camarada Davi Ele me mandou esse vídeo do Glauber aqui Ele me falou que é mais no início Tá? Então talvez eu não reaja a tudo aqui Eu vou comentar o que eu tenho que comentar Porque eu também não vou me deter muito aqui É esse cidadão Né? Mas é o típico Como o Dom Sandro fala, né? O cara é barbudo Ainda é policial Né? Policial é um É uma raça Desgraçada, né? Mangina Gado pra caralho Policial é gado É mangina E corno Né? No geral é Mas enfim Ah, e detalhe, tá? O policial fica aí Né? Eles gostam de Não aguentam ver mulher, né? Mas Maria da Penha já vai valer pra vocês, tá? Tem um projeto de lei aí pra isso Eu não fiz o vídeo ainda Qualquer hora Não dá vontade nem de avisar Deixar o policial se fuder Mas enfim É... A Maria da Penha vai valer pra vocês também, viu? Filhão Não vai pra carrejadoria mais não Ninguém vai dar tapinha nas costas não Vocês vão se fuder Na mão de mulher, tá? As coleguinhas de vocês Quando fizer merda Quando vocês fizeram uma brincadeirinha Não vai mais pra Correjadoria da polícia não, tá? Vai direto pra Maria da Penha Certo? Vocês vão ter um tratamento VIP especial Vocês sabem como é que é, né? As vésperas que tá passando uma lei aí Que qualquer servidor público Na Maria da Penha Automaticamente tem seu salário congelado, tá? Vocês tão bem feito Tão bem feito em passar pano pra mulher Mas vamos lá Então misturando todas Essas questões aí Que eu já venho trazendo pra vocês Da posição e do compor... Neto Bota água aqui Da geladeira E misturando tudo Esse comportamento desses caras Entendeu? A seletividade deles Em não querer enxergar Certo? Em não querer enxergar Os crimes que as mulheres cometem Ainda por cima Os caras querem Tornar culpado Aqueles que não há prova Da culpa dos mesmos Certo? Então vamos ver aqui O que é que ele fala Do caso da Cunha E aí Eu não tô achando Em lugar nenhum O vídeo completo Que foi exposto Tem um monte de detalhe Que o cidadão parece que não comenta Que foi exposto Pela ex Da Cunha Não tem lugar nenhum Mas como eu tinha feito Na época que saiu o caso Eu tinha feito um react Em live Com a galera Sobre esse caso Do próprio Mestre da Black Que Nossa Faz um trampo Bem porquinho Engraçado que o Mestre da Black Tem barba Quase Tá deixando crescer a barba Será? Será que é o mal da barba? Não sei Vamos analisar aqui Onde ele faz um comentário Porco Muito ruim O restante do conteúdo dele É legal Mas nessa aqui Do da Cunha Pelo amor de Deus O cara fez Uns comentários Nada a ver Umas análises ruins E quando ele percebeu Se deu conta Que de fato Da Cunha Não tinha agredido A cidadã Ele só Calou a boquinha Pra porra Eu esperava Que o cara consertasse Porque ele poderia Muito bem Alegar o que? Não Pessoal Primeira vez Que eu assisti o vídeo Então eu realmente Fui comentando aqui Sem ver o que estava acontecendo Já defini aqui Que da Cunha Tinha agredido Mas agora eu vi Que não Não Ele simplesmente Foda-se Tá ligado E é isso aí Não veja bem Porque o da Cunha Certo? Então vamos ver O que o Glauber fala E depois a gente Qualquer coisa Dá uma olhadinha aqui No vídeo Aqui mostrando a situação Lembrando Quem quiser dar uma força Pro canal Tá aí nossa chave fixa Na descrição E quem quiser Participar do nosso grupo De apoiadores Trocar essa ideia direta E ter vídeos Em antecipado É só se tornar membro Na descrição Do vídeo Através do Apois Vamos lá Deixa eu ver aqui Vou botar 1.2 Aqui 1.2 Acho que é o suficiente Pra gente Vamos lá Eu quero falar do da Cunha Porque é um absurdo Cara Meu irmão Não é guerra pessoal não É É guerra pessoal Mas enfim A maioria desses caras Não gostam da Cunha Eu também não gosto Eu não gosto nenhum desses caras Pra mim é tudo merda Mas Mas Eu tô aqui pra ser justo Eu tô aqui pra ser diferente Desses imorais Porque se um cara desse Entra na polícia Você já sabe As pautas que ele vai defender Então eu tô aqui Então eu tô aqui Simplesmente Tentando Dar razão A tudo O que tá acontecendo Entendeu Eu não gosto de nenhum De vocês Agora Na hora que eu ver Uma injustiça acontecendo Eu não posso Bater palma Pra injustiça Eu não posso E eu não vou Certo Mas vocês Merecem se fuder Merecem Só pra aprender Não é guerra pessoal não Volto a dizer Que dá em Chico Dá em Francisco Tem que ser Esse país É uma vergonha Isso aí Como é que pode O cara Ir pra um conselho de ética Pô vamos lá irmão É foda que tu acaba Absorvendo as merdas dos outros Sem você ter feito nada Pois é Todo emocionadinho Mas não é contra o da Cunha Não é contra o da Cunha Tá todo emocionado Não sabe nem o que vai falar Mas não é Não é nada pessoal Ele tá muito Tá zen aí Pra comentar sobre o assunto O outro idiota lá Falou uma besteira Idiota Naquele momento né O cara foi um idiota Falou uma besteira E aí ele tá falando Do Arthur Duval Foi caçado Pelo conceito de ética O outro bateu Tem uma diferença Muito, muito, muito crucial Que ele não tá levando Em consideração Do Arthur Duval Com o da Cunha A mulher enforcou a mulher Falou que ia dar tiro na mulher Mentira Não houve nada disso Ele não bateu Ele não enforcou Nem nada Ele xingou a mulher Mas meu amigo Querem proibir você Até de xingar No momento de raiva Certo? Então não houve nada disso Que ele tá falando aqui Ele simplesmente Está pegando Uma desinformação E colocando A cerca Do 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 Arthur Duval Uma mãe falei Ah, era pra ser caçado Foda-se, mano Não era nem pra ter Esses políticos no país Então eu não vou entrar No mérito De se deveria ser caçado Ou não Agora O Arthur Duval Ele falou aquela merda E tá registrado O que ele falou Em alto e bom som A questão do da Cunha É totalmente diferente Isso entrou Isso aí não parte Pro conselho de ética Político Isso parte primeiro Pro julgamento Na justiça Maria da Penha Ele foi absorvido Foi absorvido Porque não houve Provas da agressão Você dizer que da Cunha Enforcou Mas cadê o vídeo Cadê o vídeo, Glauber Você se diz aí Policial Defensor da verdade Cadê o vídeo Você tá falando Que ele enforcou Baseado em que No que ela falou No relato dela É isso Cadê o vídeo De ele enforcando Chamou a mulher Disso daquilo Tem voto Não pode, né Não pode Chamar vagabunda De vagabunda, né É foda O pior que é literal Uma coisa que eu já comentei Com vocês aqui Um exemplo No jornal de meio dia aqui A jornalista falando Meio dia Todo mundo assistindo Pai de fama Todo mundo Se você vê um homem Não importa se é marido Se é pai Se você vê um homem Falando alto com a mulher Não permita Vá e denuncie A gente tá chegando Nesse nível, cara A gente tá chegando Nesse nível E tanto Quem é de esquerda Quem é conservador De direita Defende Defende isso aí Entendeu Tem vídeo do cara Tem, cadê o vídeo Você vai mostrar o vídeo, Glauber Você vai mostrar o vídeo Ah, você vai mostrar o vídeo Da suposta agressão Vai mostrar o vídeo Tá, parece que ele Vamos ver aqui Tem prova também Pelo WhatsApp, né Não é prova Tem áudio Conversa Prova Ah, não O cara sabe que não é prova É um áudio É uma conversa De o cara falando Rapaz, vocês vão destruir minha vida O que é que isso tem a ver Isso quer dizer o que Sobre ele ter agredido ou não Ele falando com a família Da mulher Pô, pelo amor de Deus Vocês vão acabar com o meu mandato Ele sabia que o que ele fez Era pra acabar Não, não Você que tá colocando isso Na boca dele Ele não falou nada Ele não sabia de nada Você que tá dizendo isso aí Você que tá manipulando O teu público A acreditar Que ele fez isso Porque ele sabia Não Você vive em um país, cara Que se a mulher dá um bil Destrói a vida de qualquer um Vamos dar E, cara Você sabe o que é o pior? É que essa questão do Daquim Já tinha rolado há algum tempo E veio à tona agora Por quê? É aquilo que eu sempre falo Cara, quando a mulher Não consegue te fuder na justiça Ou ela sabe que ela Não vai conseguir te fuder na justiça Ela lança na internet Por quê? Pra destruir sua reputação Poxa Não foi isso que aconteceu Com o Júlio Barastrinho Mas rapidamente foi ali Vamos dizer assim Cabou o burburinho Por quê? Porque todo mundo já conhecia A ex do Júlio E a galera do Meimaromba Conhecia o Júlio E saiu em defesa dele Então o negócio morreu Mas se não fosse isso O Júlio também ia ser E aí ia aparecer aqui no Glauber Glauber dizendo O cara toma bomba Pra bater em mulher Porque era isso que ele ia falar Não é isso? Vamos ver se ele O cara tá com vídeo E ele vai sustentar Que houve enforcamento A carreira política dele Mas O Conselho de Ética Brasileiro Do Congresso Brasileiro Entendeu que não Entendeu que não Porque não existe prova cidadão Cara É a mesma coisa O cara chegar e falar assim Olha a comparação Olha a comparação Olha a comparação O cara tá comparando Uma briga de casal Com o cara ter assassinado alguém Olha o nível de pensamento Asqueroso Criminoso Desse cidadão Olha o nível Eu matei Não Você não matou Você acha que você matou Tá bom? Você tá solto Tá que pariu Pra nós Isso que você fez Não tem muito a ver Aqui com a justiça não Entendeu? Não, não Mas aqui ó Tem um vídeo aqui Aqui sou eu Não Talvez Podem achar que é você Pô mano Volta Na boa Cara Eu não quero Porra Não tem guerra com ninguém Né? Você é muita canalha Isso aí é canalice O que você tá fazendo é canalice Se tem guerra ou não É canalice Agora Porra Vamos ter um mínimo de decência Né cara É isso aí Imagina a mãe dessa moça Cara Foda-se a mãe dela Cara Foda-se Foda-se Não parta pra emocionar o filho da puta Presta atenção cara É uma questão de prova De materialidade De fato Não existe a tal materialidade Que ele enfocou Porra irmão Para de apelar pro emocional cara A gente tá falando de justiça velho Conversou com o cara Imagina o pai dessa moça Que conversou com o cara E teve que falar pra ele Eu lembro muito desse vídeo Eu reagir demais nesse vídeo Cara Tem esse vídeo aí mano Esse vídeo eu acho que eu não tenho Não tá não Porque não existe né Provavelmente Falta do da Cunha Tem um outro vídeo do da Cunha Mas irmão Você falou Não tem Ele tá inventando Ele tá inventando Fiz a conversa que da Cunha teve com o pai Foi um áudio rápido ali Aonde da Cunha pede pra ir buscar Entendeu A questão aí do Arthur Doval Foi em 2022 né Se eu não me engano É aquela questão Não é quem faz É quem faz né Ah não vai meter essa não Que os dois estão no mesmo espectro da direita Irmão E da Cunha é muito mais odiado Do que Arthur Doval Isso é um fato É por exemplo Também teve uma notícia Do filho do Lula né Filho do Lula também Ele agrediu a ex-companheira Não sei Caralho Não agrediu Desgraça Que desgraça esses mal Eu velho Não vou terminar esse react não Na moral Vocês já entenderam aqui O nível dos caras Eu não vou terminar Eu não vou terminar Não agrediu velho Não agrediu cara Pelo amor de Deus Ex-namorada Ou esposa E foi abafado né Então assim Ai meu Deus do céu Não dá mano Não dá Não dá Olha eu tento entender os dois lados aqui Tanto eu analisei o caso do filho do Lula Não houve agressão Não houve nada disso Foi a mulher tumultuando na internet Tanto que não deu em nada por conta disso Não é porque é filho do Lula não Pessoal hoje Se tratando de mulher Não tem Ah é filho de fulano Não tem O da Cunha Cara Se pro filho do Lula não deu nada Que é filho do Lula O da Cunha não daria Sendo de direita Policial Tu acha que ele não daria nada Só porque é o da Cunha O que que tu vai explicar Qual é a diferença do da Cunha Pro da Arthur do Val O da Cunha é muito mais odiado Por todo mundo E se não deu nada Minha amiga Porque não deu nada mesmo Não existe prova O do filho do Lula é pior ainda Não tem nada Não foi dito nada Não foi dito nada A mulher falou que sofreu violência psicológica Ela só falou Ela não provou Ela não Nada O da Cunha ainda tem um vídeo ali Mas o vídeo é outro A mulher fala Ela narra o que está acontecendo no vídeo O que não aconteceu O que não está no vídeo Não existe prova Cara Olha Eu nunca fui disso Mas eu desejo que esses caras Passem por isso Eu desejo que esses caras Passem por uma falsa acusação Que eles fiquem desesperados Para alguém acreditar neles Esse tem sorte que eu exista Porque se eu analisar o caso E eu ver que eles não tem culpa Eu ainda vou defender Uma desgraça dessa Mas não merecia não Não merece não É um pouco complicado A justiça não é uma só Mano volta Temos um vídeo sim Vou passar o vídeo Vamos relembrar Esse caso aí Vamos lá Não Você vai passar Está vendo como é mentiroso Como a gente pega um cara Dessa mentira Você disse que era um vídeo Onde o da Cunha Conversa com o pai da moça Você vai passar o vídeo Que todo mundo já sabe Que é o vídeo que eu reagi Que é o vídeo lá Do dele conversando E da cidadã Delgado da Cunha Ou seja Assassinade de reputação Ah, o cara fala De defender as minorias O cara fala O cara está usando A mesma tática da esquerda Que ele com certeza De desodiar Um pouco sobre Lei Maria da Penha Estatuto do Idoso E essas minorias Que estão desprotegidas Eu me desqualificava Falava que minha profissão Não valia nada Gingava Conhecei essa que está funcionando O que? Devagar bunda De bicho Falava que não servia para nada Que eu só era uma bunda Uma boa pessoa Homem na correta Super correta Super trabalhadora A gente tinha uma família E de repente a coisa Começou a desandar Eu tenho três filhos Sou homem E delegado de polícia Há 20 anos E eu tenho uma cara feia Uma voz bruta Mas eu não sou um monstro E sou muito conhecido Por ser do diálogo Como policial Em todas as discussões Que eu fazia lá Mano Pensa como eu odeio isso aqui Você quer correr de moleque Isso aqui é coisa de moleque Isso aqui é coisa de moleque Quer dizer O cara já assume Que o cidadão É culpado Baseado em que, velho? Eu sou muito coagido Com esse vai embora dela Toda hora Eu era muito legal Sou um homem Tenho três filhos Tenho uma cara feia Mas me sentia Muito coagido Com esse vai embora Meu irmão Então tu não é homem, pô Não é? Cara Eu não posso entrar nessa não, cara Vamos, vamos Vou meter aqui Pô O cara Não entre não Que você vai cair Qualquer hora dessa Numa dessa aí Você vai cair Numa esparrela dessa É o fim trágico De todo barbudinho Defensor de mulher Na internet É se fuder Na mão de uma mulher Já repararam? Isso aqui vai ser o próximo Grave minhas palavras 26 de maio de 2024 Grave minhas palavras Delegado 20 anos de polícia Fica nervosinho Porque a mulher sabe Vai embora, mano Nervosinho Ô filha da puta, velho Puta que pariu Eu não consigo ouvir isso aqui Porque o cara sabe O que é a convivência O cara O cara sabe O que é as manipulações Ele sabe Não é que a mulher Falou que é embora É a manipulação Tanto que o da Cunha Vai explicar depois E é o que acontece Com a maioria dos homens Essa manipulação De a mulher chorar Daqui a pouco Tá de boa Daqui a pouco Ah eu vou embora Daqui a pouco Não vai embora Daqui a pouco É a manipulação Filha da puta Ah mas eu vou Eu vou tentar Eu vou pular Esse react aqui Porque eu sei Que eu posso Me prejudicar Com essas pessoas Eu tenho que evitar Isso aí Eu tenho que evitar Isso aí Não me prejudicar No sentido de Mas eu não quero Confusão Mas porra É difícil É difícil De ouvir isso aqui O cara ficar Com essa arrogância Toda Mas sendo moleque Entendeu Porque isso aqui É comportamento De moleque Isso aqui não é homem Isso aqui não é comportamento De homem Porra Inseguro Inseguro Valentão E segundo o Congresso Nacional Tá dentro da ética Do Parlamento Brasileiro É isso É isso Pô agora Tá comprando essa briga Pra quê? Não tô comprando briga nem Ai cidadão Que não vaze nada de ninguém Que não vaze nada seu E se vazar Reze pela Pela Misericórdia De quem ouvir Porque com certeza Você não vai ter Você não vai ter Uma Tô fazendo meu dever aqui Cara De comunicar De comunicar Fake news Não tem um vídeo Na internet De um jornal Ou nenhum desses Repercutindo A É a isenção Que fala A absorção Do da Cunha No conselho de ética Não tem Tem matéria escrita Mas não tem um vídeo Não tem um jornalista decente Não tem um defensor De minoria decente Desse jornalista Defensor de minoria Esse cara é de direita Ou eu tô falando merda aqui Remeteu essa minoria aqui Eu até comentei aqui Eu comentei aqui Meu comentário tá aqui Meu comentário tá aqui Que defende porra A mulher Homem Macho agressivo Tóxico Não tem um vídeo Criticando Que esse cara 20 anos de polícia Defensor dos direitos humanos Que agrediu a mulher Tá aqui o vídeo Não vem dizer que não fez Porque fez Tá aqui Tá mostra Mostra agressão Mostra Mostra porra Pô mano Paga com isso Cara Primeira coisa O partido Não fez nada Vamos ouvir aqui O sujeito aí Então eu faria Fazer qualquer coisa Pra ela não ir embora E ela sempre me ameaçava De ir embora De qualquer coisa Vou embora Vou bloquear Vou jogar Quando ela tá brava Ela fecha a cara Ela não fala com ninguém E isso ele machuca muito Tem gente que estoura Vou ficar pulando aqui Não dá pra ficar ouvindo Esse retardado não Doente Multa Ah calma aí gente Vamos lá Ah Foda-se Tem gente que silencia Ignora Esse negócio de me enforcar Já tava Era uma coisa Que já tava sendo comum Me jogar contra a parede também Quando ele já me jogava Contra a parede Ele acreditou Ele tá zoando Da cunha Quando da cunha fala Mas a mulher fala Ele acredita Mas é um canalha mesmo Segurava meus braços Eu já paralisava E não pensava mais embora Ele toma algum tipo de remédio Que eu saiba não Ele tomava alguma outra coisa Fazia uso de hormônio E ela também né filha Cara Vamos ver o que ele vai comentar aqui Que eu saiba não Ele tomava alguma outra coisa Fazia uso de hormônio E o álcool mesmo Que era algo sempre muito recorrente Não tinha hora pra beber Então ele começava a beber uísque Meio dia Uma hora da tarde A hora que quisesse Você não bebe não O rapaz não trabalha não? Hein? Meio dia né Pô uísque em meio dia Bom Aí Enquanto isso não tem prova É a fala dela somente né Mas usou né Mas usou Viu que ia pegar mal Porque ele bebe também Viu que ia pegar mal Porque ele também tá aqui ó Suplementa aqui Ele usa a bombinha né Aí você vê que na bomba Ele não vai falar nada Você viu que ele não vai falar Porque se fosse outro cara Que não usasse Você já adivinha né A galera Ia meter o pau Aí ó Usa a bomba pra bater em mulher Só que ele não vai citar Eu duvido muito que ele vai citar a bomba E aí quando ele foi falar de bebida Ele já recuou por quê? Porque ele bebe também né Mas agressão tem Agressão tem vídeo Tem fala Tem, tem vídeo Mostra Confissão dele Confissão dele? Da agressão? Meu Deus O cara já tá inventando coisa? Tô falando isso Porque esse vídeo já foi reagido lá atrás Agora eu tô repercutindo aqui A continuidade Não mostra pô Tu tava afirmando Mostra A continuidade do caso né A continuidade do caso O desfecho do caso Uma pizza Você viu que ele ignorou o fato da bomba? Ele ignorou? Porque ela usa também né Ela usa Ele usa Você acha que ele não usa Você acha que nesse naipe aí Nesse shape ele não usa Tá? Não vamos ser inocentes né Daquela gigante né Tá aí ó Prato da cidade agrofeia Com 12 pedaços 12 fatias Certo? É isso ou não é? Irmão A rapaziada aqui no chat Falaram aqui no chat Que hormônio dá ruim mesmo Pô rapaziada Se fosse assim Você viu que ele não tocou no assunto Mas o pessoal vai puxar Aí eles vão se defender agora de hormônio Eles vão se Eu nem assisti pessoal Eu não assisti Sério Estou assistindo agora com vocês E eu sei o argumento Que esses caras vão usar Por quê? Porque eles estão querendo pegar algo Que tire O que eles também tem a possibilidade de fazer Então como eles usam hormônio também Eles vão dizer Não é hormônio não Quer ver ó Todo bairro building Seria agressão de mulheres Cara o que dá ruim É falta de caráter irmão Agora eu queria ver Se eles não usassem Se eles não iam usar o hormônio Como os outros fazem E você vê que nem bebida ele utilizou Porque ele foi esperto Ele bebe também porra Falta de caráter Tá nervosinho só com a parede Bate a cabeça na parede Tu não é doido? Falta de caráter Pô Ah não querrou Nada, nada O cara querrou Tem que ter vergonha Tem que se arrepender pô E não errar mais Vai não pegue mais sujeito Pague a tua pena Pague a tua porra O teu negócio cara Acabou a porra Só porque você quer Só porque você quer que o cara pague Porque você não gosta do cara Seja homem pô Agora não pô No Brasil é o seguinte Vai lá meu irmão Bate na próxima Ah não quero ouvir esse cara não Pô tu é um picão mesmo Tu bebe whisky Tu faz isso com a nervosinha Toma hormônio Toma viagem Que sufoca o povo todo aí pô Ah tô falando demais mesmo Fico puto Tá tá Mentindo pra caralho Era pro Ricardo Ventura analisar A mulher não consegue nem olhar pra câmera Ela só fica ali no lúdico Ela tá inventando Ela tá criando a situação Mente pra caralho Cara totalmente viajando Ela tá em outro lugar Enquanto ela conversa aí Você vê que ele tá mais direto Ele olha Ele gesta tudo normal Cantar parabéns Não sei o que lá Só que ela também Tava fora de sim Por isso Ela falou Não vou cantar nada Não vou embora Aí vai a história Eu vou embora Que eu acho que era um gatilho pra mim Como eu já tava acostumada a escutar Os xingamentos de sempre Então eu já acostumo Já tava acostumada também A colocar no celular pra gravar Porque depois eles mentiam E evoluiu pra uma agressão Em questão de ser Vai correndo pra casa Na rua mãezinha Vamos ver a agressão Já tá configurado a ameaça Que foi posta em prática Ou praticada Ele falou Nenhum momento de briga Nenhum calor A própria justiça Leva isso em consideração Irmão A própria justiça Só que ele vai pegar isso E vai fazer o que? E vai aumentar E vai ficar querendo crescer Em cima disso Né? Tanto que nessa parte do vídeo Você vê aqui Que acontece esse barulho aqui Que o cidadão tava confundindo Com ele ter batido Esse aqui não foi Ele tava abrindo a porta Entendeu? Ele tava abrindo a porta Entrou alguém aí Ou seja Então mata Isso aqui também entra Ou seja Ela tá provocando Ela tá causando Ela tá incitando a pessoa Agora Que mulher é essa Que tá apanhando Com medo Sofrendo Sendo enforcada Que ainda com a voz normal Sem estar embargada Então mata Mata aí Provocando o cidadão Ela é a grande vítima Né? O que eu tô vendo É duas pessoas brigando E trocando Ameaças e discussões Mas segundo o Glauber Foi uma ameaça Só onde a moça Se encolheu em posição fetal E não fez nada Configurado uma ameaça aí Ou não tá? Sim Não, não tá configurada Ameaça não Cidadão Não tá Isso não configura a ameaça Isso é uma fala A configuração de ameaça Requer outros elementos E a justiça Leva em consideração Não só falar Certamente Acho que não tem dúvida Ele tá brincando Não Ele tá falando sério Feríssimo, né? Isso aí Tá dentro da ética Do parlamento brasileiro Porra População Vocês entenderam? Vou continuar A parte do pescoço Vamos ver o que ele vai falar Cai no chão Quando eu retomo a consciência Ele continua batendo Na minha cabeça na parede Fala Isso aqui é a porta abrindo Tá? Mas enfim Vamos lá Não faz essa carinha Glauber Você sabe que é a porta Você sabe que é o cara Puxando a porta pra abrir Glauber Não faz essa carinha Velho Não faz essa carinha Você sabe É a porta Dá pra ouvir a respiração Ofegante dela Isso aí É a voz dele Ou é a inteligência artificial Cara, o cara vai meter essa Velho Puta que pariu Irmão, embora que fosse, né? Ele confessou, né? Não Eu tô Confessou o que, meu filho? Que ele bateu a cabeça dela na porta Ou que segurou ela pelo pescoço? Que bateu a cabeça dela? Foi isso? Os caras estão insistindo, velho Eles devem mostrar Talvez eu não tenha visto Eu não tenho visto É a voz dele ou não é? Sim E? Desmaia aí Desmaia aí A mulher tá o que? Tá fraca? Tá com anemia? Ou ele tá agredindo ela? Meu amigo, não Ali, naquele momento Não é Não é Não houve agressão Não houve Por que não houve? Nem houve exame de corpo de delito Irmão, não houve nada disso Cidadão, não houve gravação Não houve nada disso Vamos lá Tem mais Não paga aí, né? Vamos lá Vamos lá, tem mais Cara, vamos lá Cara, é muito difícil De sucessão de coisas estranhas Que essa mulher vai falando que fez Mas ela não consegue provar nada Que ele fez, tá? Em cima de mim Então abriu o supercílio Caiu bastante sangue em mim Caiu sangue nele Eu fiquei muito Ou seja, ela que cortou ele Ela que machucou ele Ela que jogou o negócio nele Porque eu não queria machucá-lo Eu só queria sair dali E eu vi Ué, mas não era ele que tava te batendo E você não queria machucá-lo? Glauber? Calado estava Calado ficou Abriu o supercílio dele Com o secador Legítima defesa Sim Que legítima defesa Baseada em que, cidadão? Baseada em que? Nem ela confirmou Se ele tava batendo Ele falou Tem essa cara de mal Cara é fortão, né? Faixa preta, judô Não é isso? Esse glauco é complicado Ele tomou prejuízo do secador Vamos Me solta Chama a polícia Travecão da porra Chama a polícia Sai Coitado do que, cara? A mulher tá gritando Vamos lá, velho Ele vai mostrar tudo aqui Não precisa do meu Pessoal, link esse vídeo meu, tá? Aí, até o Gorgonoide comentou aí A primeira mulher do mundo Já fez Adão fazer merda Sem mais Aqui, o Gorgonoide comentou aí, né? Vamos lá É, aqui Cara, é o que mais tem 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 É o que mais tem, meu amigo É o que mais tem Sendo filmado Aí você quer mesmo Que uma mulher gritando Igual uma maluca Cara Quem já brigou corporalmente com alguém Seja com um homem Se alguém tá gritando E um exemplo Você tá dentro de uma casa Você vê que o celular Ele consegue pegar qualquer batida de porta Se ele tá segurando ela ali E os dois estão lutando corporalmente Por que só tem um barulho da voz dela? Por que só tem um barulho da voz dela? Vamos Chama a polícia Me solta Chama a polícia O que me parece É que a mulher tá sentada no chão E tá gritando Só isso Chama a polícia Sai É o que tá acontecendo Com essas outras Todas malucas aqui Gritando Não é isso? Igual essa aqui Muito grande o rio do tio Fred Igual essa aqui A gente sabe agora É a história de uma mulher Que fingiu Ser vítima de agressão Pra prender o marido Não acredito nisso não E começar um outro relacionamento O que ela fez É crime também Ela acabou de descobrir Apenha esse caso Eles viram a gente Ensanguentados Já ficaram super desesperados Sem saber o que aconteceu Detalhe que o sangue É do da cunha E aí ele começou a falar Que ia me matar Que ia dar tira na minha cara E aí o Por que? Aí agora você entende O contexto de da cunha Falar que vai matar ela? Você entendeu o contexto? Depois que a mulher Pica a porra do secador No olho do cara Quase cego o cara Aí o cara Obviamente No calor do momento Fala o que? Vou te matar E é baseado Exatamente nisso Que ele foi absorvido Porra Vai comentar isso aí Glauber? Vai não né? Cadê a parte do bater? Tem a testemunha O filho tava lá Cadê a parte do bater? Aí você vai dizer Que o menino agora Não testemunhou Por que? Pra proteger o papai Ué Glauber Comenta Comenta que o cara Falou que ia matar ela Depois que ela partiu O olho do cara Basicamente Ah não vai comentar Não precisa né? Olha quem tá machucado Olha esse diálogo aqui Olha esse diálogo aqui Olha quem tá machucado Bate mais Quem tá falando aqui? Da cunha Ou seja Ela tenta emplacar Que ele tava batendo E fala Olha quem tá machucado Quem tá machucado Só eu Bate mais Não vou bater É não vou bater Te estancar Aí ela inventa Não Quando o filho do da cunha Chega O que que ela fala? Não eu não vou te bater não Eu vou estancar o seu sangue O que que ela fala? Te estancar Não é espancar não Tá pensando Tá falando estancar mesmo Que é o que? Não deixa eu cuidar de você Comenta Glauber Comenta O vídeo tá aí irmão Comenta o vídeo Estancar Estancar sua vaca Sua vaca Vou te encher tua cara de tiro Depois de que? Aí agora ele vai comentar O fato de ela ter De Ela não ter confirmado Que ele bateu E sim que ela bateu E que ia estancar o sangue Ele não vai comentar Agora que o cara tá nervoso Sangrando A flor da pele Pode ter tomado umas duas aí Doidão da cabeça Aí ele fala Aí agora o Glauber Tá vendo? Era meu margatilho Puta merda Tá Ô velho Dá pra respeitar um cidadão desse? Não dá mano Não dá velho Comenta o restante do vídeo Glauber Você vai comentar Quando convém pra você comentar Quando parece que você tem uma razão ali Cara Isso é discussão É calor do momento É briga irmão Meu irmão O mal com essa cara lavada Com esse loquinho É meu gatilho Porra gatilho de Porra meu irmão Olha só Muita gente me criticou Quando eu reagiu o vídeo lá atrás Muito homem falou Porra gobra Tem um monte de moleque Que faz denúncia Eu entendo cara Tem um monte de denúncia Porra Mas meu amigo Tem um contexto Mas tem um contexto Da porra do vídeo E você vê que o vídeo Ele tá picotado De forma A que dá a entender Que da cunha Primeiro ameaçou E depois ela bateu E é o contrário Ela bateu nele Ela partiu o supercílio dele Com o secador E aí é que ele Xingou ela E ameaçou E isso muda Todo o contexto Isso muda Toda a projeção Do que você tá vendo Cara Muda a história Pra outra vertente Por isso que a galera Te criticou E você não aceita Tá errado né cidadão Né Vou te encher de tigro Não teria isso É a voz dele Pô vocês não tão vendo Tamo cara Mas tem um contexto Porra O cara saiu do sério Não tem o direito De sair do sério Não cara Hum Filha da Puta que pariu Você já começa o vídeo Todo nervosinho Filha da Eu tô nervoso Não tô nervoso não Tô brincando Eu tô puto Cara Eu nervoso é uma coisa Eu nervoso é uma coisa Eu só tô puto mesmo Sabe quando você tá puto Você tá discutindo Você quer defender Eu tô puto Eu não tô nervoso Presta atenção Glauber Cara velho Não O cara não tem direito Puta que pariu Olha que papo Não O homem não tem direito De ficar irritado De ficar nervoso É como se fosse uma coisa Totalmente controlável Numa situação dessa Não tem argumento Aí ele vai falar Uma merda dessa Não Você não tem direito De ficar nervoso Se for assim O dia que tu encontrar Um valentão desse No trânsito Ele vai te matar Porra Porque foi o gatilho Ai o meu gatilho É mas não é Não acontece Ué Saí do sério Me xingou É mas não é assim Que briga acontece Ué Mira Vira homem Pô Suspeita E que Deus me proteja Para que eu não caia No erro lá na frente Vai Você vai Você vai E Deus não vai te proteger não Porque isso ai não depende de Deus não E você vai E eu vou estar aqui Virei o abutre agora Eu vou estar aqui Para analisar teu caso E Deus queira que você Esteja com a razão De estar nervosinho Que ai eu consigo te defender Se não Já sabe né Mas eu vou te descascar Viu pai Glauber Eu vou te descascar Grave o que eu estou falando 26 de maio De 2024 Deus queira que não Mas Mas tudo começa aqui Aqui é aqui Pelo visto Eu estou vendo Eu estou vendo como você é um cara calmo Eu estou vendo Glauber Que você não é um cara que vai se estourar Eu estou vendo Com uma coisa que tu Que tu ainda está mentindo para você Para acreditar que da cunha É o único culpado da situação Você já fica meio irritado Não quero comentar não Porque Imagina quando acontecer alguma coisa com você Eu estou vendo Você calma Não tem mente Não tem coração Não tem honra Não tem valor É um fraco Isso é ideal Isso é Fica invocadinho Gatira e tal Pô cara É isso camarada Que um dia eu admirei Vendo um vídeo no Youtube Que maneiro O delegado e tal Comunicação maneiro Acossumando a população É passar tudo no emo Lógico que é Baseado no que você acha Que o cara fez Vamos terminar isso aqui Vamos ver Vamos Adiante Ela ia embora de casa E aí nessa hora Ela vai para trás Começa a se mexer Eu achei que ela fosse Me dar um soco Achei que ela fosse bater Alguma coisa nesse sentido E eu Eu Vou conter ela E seguro ela No pescoço Nessa região Eu soltei Ela reagiu Ela reagiu E veio E veio para Pronto Foi isso que aconteceu E nem ela nega isso aí Cadê a parte do enforcar Encontra o ataque Mas segundo Glauber não Isso aí não pode não Você tem que deixar ela bater Você não pode se defender não Nenhum momento algum A verbalização continuou O tempo todo Ela falou assim Eu estou perdendo o ar E solta Eu estou perdendo o ar Eu estou perdendo o ar Vai Vai Aqui abrindo a porta Ele está segurando A gente estava No momento que os dois Estavam fora do prumo Ele vai falar o quê? Foi conter A moça que deve pesar 60 quilos Ah O cara veio com esse papinho De homem grande Forte E que mulher não tem poder Para machucar Para com isso Não faz isso não Velho A mulher Não vai na mão limpa Como você Porque ela jogou O objeto no cidadão Vai vir com esse papinho De pé Cara Vocês tem que parar com isso Com esse papinho Ah mulher leve Ah meu amigo O peso da faca De uma mulher entra Entra no bucho A gente vê isso todo dia Não é mano O cara é faixa preta de judô Segurando pelo pescoço Se o cara te segurar Tu dá um botadão No queixo dele Não dá não? Certamente Porra Calma aí Não vem Tu dá a envergadura Dá um botadão No queixo dele Ou não? Certamente Agora O cara é grandão Negão Faixa preta Forte Cara de mal 20 anos de polícia Desmaia aí Desmaia aí Eu nunca vi ninguém na rua Trocando soco Porrada Mano a mano Homem Papo de homem Desmaia aí Desmaia aí Tô te contendo Eu nunca vi numa boa Que parada Que parada Que parada Pra onde que ela Tô levando o argumento Véi Mas ela ter jogado Partido de supercílio Não, não Isso aí ele não vai comentar não Desmaia aí Tô me protegendo Não irmão Tu tava agredindo a mulher mesmo Usando a sua força Tá aí o vídeo Tá aí o vídeo Não veio com esse negócio de gatilho Que vídeo cara Cadê o vídeo Até agora Você já passou o negócio Mas eu tô esperando a agressão Correcido Ela falava que ia embora Fazia cara feio O que? Mas machucava muito É machucava muito meu coração Cara, terapia porra Psicólogo, psiquiatra Remedinho Né, calmante Antidepressivo Deus, bíblia Joelho no chão Jejum e oração Vamos Combinar Sai daí rapaz Vai me meter Deus no meio de só Deviam fazer mas não fazem né Então de alguma forma Ela deve ter te admirado Pela tua postura Pela sua postura Pela comunicação Por ter feito o básico O mínimo né Só que o mínimo Hoje em dia É meu dever Exatamente Meu dever pô Ah que legal A mulher da Cunha me seguiu Tá doido pô Um monte de gente me segue né Graças a Deus É óbvio Ela vai seguir por uma questão óbvia né Porra Sentiu De alguma forma Ela se sentiu acolhida Por você tá Meu Deus do céu Grande bosta Tá E por que o da Cunha não foi? Hein? Hein? Por que? Por que? Vamos falar aqui no chat Glauber Não é o que É quem Lembrando que o filho do Lula Saiu notícia que ele também Ele agrediu Ué se é quem porra Você até quer comparar Você quer comparar o prestígio Que o filho do Lula teria com o da Cunha Da Cunha que é odiado por todo mundo Aí Isso é a prova clara De que da Cunha Foi absorvido Porque de fato Não teve prova contra ele Velho Meu Deus do céu Então E caiu do céu pro da Cunha né Caiu do céu pro da Cunha Porque se pega um da Cunha Tem que pegar o filho do Lula também né mano Isso Agora Caralho que comparação imbecível Você quer comparar mesmo A importância Talvez a proteção de redoma Que o filho do Lula teria Com o da Cunha É sério isso Você tá doido Vocês tão é doido Vocês tão é doido rapaz Lula é mafioso porra Tá doido é Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém não Mas Não tem vídeo assim do filho do Lula Tem? Não Ué mas vocês tão assumindo Que o filho do Lula agrediu também Ué Precisa ter vídeo Pra vocês o homem sempre é culpado Não foi no início O maluquinho não falou aqui Que o filho do Lula agrediu Vocês tão procurando vídeo por quê Se nem o da Cunha Tem vídeo da agressão Vocês tão inventando aí O que que vocês tão ouvindo Podia dar pro da Cunha E não dá pro cara Que é isso aqui Que nós acabamos de ver Na verdade nós Nós estamos revendo Que nós já vimos lá atrás Então 2, 3 meses Continua errando né Puta que pariu Atrás Teve essa denúncia Essa reportagem Nós reagimos Por que teve a denúncia Essa reportagem Porque o caso já tinha sido Resolvido na justiça E ela quis destruir A moral do cara Só isso Passado 3 meses Pra nossa surpresa O cara foi absorvido No conselho de ética O que que foi falado No conselho Tem uma notícia aqui Vamos lá Meu amigo O cara nem sequer Foi pra Maria da Penha Ele passou da Maria da Penha Só que eles queriam Derrubar no conselho de ética Então vai perder seu mandato Tá bom Já deu Beleza Vocês já entenderam O ponto do cidadão Já entenderam Não importa Ele não faz análise Coerente Ele não olha os fatos Ele não pega O que de fato aconteceu Ele não analisa A fala da mulher Ele passa por cima Ele atrapalha Ele atropela E quando da Cunha fala Ele fica fazendo carinhas e bocas Parecendo moleque Tentando imitar o da Cunha Então você já viu aqui O naipe O nil do cidadão Uma vergonha Seu Glauber Isso é uma vergonha Certo? É isso que eu tenho que dizer Pra você A próxima vez Você for analisar um caso Espere o caso sair Espere as resoluções E aí você comenta Esse papinho Que o homem não se defende Isso aí não cola Tá? Isso aí não cola Irmão Certo? Isso não cola Tá bom? Tem que se defender sim Tem que denunciar E tem que parar com essa patifaria Tá? Mulher não está acima da lei E mesmo que a coloquem Pra mim nunca estará Porque eu nunca vou baixar a cabeça Pra mulher E pra nenhum senhorzinho De comentário Merda Misândrico Como vocês Não vou baixar a minha cabeça Certo? O certo é o certo E acabou Foi absorvido Não há provas E ponto E se há um agressor aí Foi a mulher Isso aí é comprovado Que ela agrediu Certo? Então ponto E olha que eu também Não gosto da cunha Nem do senhor E nem de nenhum de vocês Tá? Fazem conteúdo na internet Pra mim são tudo hipócritas Mas enfim Agora O certo é o certo Tá? E queira Deus Que você não passe por isso Eu quero que você passe Deus não Porque Deus não quer o mal de ninguém Mas eu Eu quero que você passe Pra você aprender Porque na hora que você estiver Do outro lado lá Sendo o cara julgado Você vai pedir a misericórdia Você vai pedir E você não vai ter Você não vai ter Entendeu? Das pessoas que hoje Estão aí te arrudeando Você não vai ter essa misericórdia não Certo? Acontecendo O caso de qualquer homem Eu vou analisar friamente É culpado? É culpado Acabou Não tem conversa Não é culpado? Não é culpado Certo? Esse é o ponto Acabou Se houve agressão Se não houve Houve agressão Qual foi a motivação? Ah Qual foi a motivação? A justiça leva em consideração Porra Qual foi a motivação? Eu sou um homem casado Viu, Glauber? Eu sei que Sei lá É impossível você reagir Um vídeo desse Ou ver aqui Né? E ter paciência também Pra ver eu te xingando aí Mas fazer o que? Né? Eu não tenho paciência Pra esse tipo de coisa Eu sou um homem casado E tenho dois filhos Tá? Antes que você venha Com Ah Porque eu olho aqui Pra minha carinha lisa E ache que Né? Eu sou moleque Na internet Não Eu sou casado E tenho dois filhos Tá? Então Antes de você comentar Qualquer merda Saiba que experiência Com isso eu tenho Tá bom? Com família Com pessoas Com casais Meus pais são pastores Aconselham casais E eu vejo isso Dioturnamente Tá? Eu vejo essas coisas Dioturnamente Então eu sei O que eu tô falando Tá certo? Então é isso aí pessoal Diz aí o que vocês acham Tá bom? Valeu E até o próximo vídeo Tchau